Aqui novamente para dar uma dica rápida para vocês. Você sabe que eu faço tudo com muito carinho por vocês. Principalmente pelo carinho que eu recebo, uma quantidade de e-mails muito carinhosos. Eu fico muito feliz com isso. E eu estou vendo que cada vez mais vocês estão curtindo o meu canal no YouTube. Muito obrigado por isso, tá? Eu quero passar para vocês hoje um suco que é excelente para quem sofre de gastrite, de úlcera, queimação no estômago, tudo que come faz mal. Simples e ainda gostoso, tá? Eu vou pegar aqui duas maçãs picadas, colocar aqui no liquidador, tá? Um bom punhado de hortelã, porque hortelã é melhor a acidez do estômago, tá? Que é muito importante. Um bom punhado mesmo de hortelã fresca, ó. Vou para cá. Sabe folhas de louro? Pois é, o louro é ótimo para gases, para desconforto, entendeu? Estomacal. Então, quatro folhinhas de louro rasgada. Fresca. Três folhas de capim-cidreira. Por que o capim-cidreira? Ele é ótimo também para gases, para o estômago. E é calmante, porque as pessoas ansiosas, geralmente, têm gastrite causada pela ansiedade, tá? Então, capim-cidreira. E vou usar aqui duas folhas de couve, um talo e tudo, tá? Ó. E aqui eu tenho uma colher de sopa de semente de erva doce. A semente de erva doce aqui no suco, ela tem a função de tirar os gases, o desconforto, e também equilibrar o acidez do estômago, tá? Então, vou colocar aqui, ó. E de erva doce. Vou pôr um litro de água aqui, ó. Água filtrada. Olha, de preferência, não usar açúcar, tá? Porque o açúcar, o açúcar, ele é ácido e ele piora muito a acidez estomacal. Então, se você quiser adoçar, adoça com adoçante, aquele de forno e fogão, à base de frutose, tá? Bate bem batido mesmo, principalmente por causa da sementinha da erva doce, tá? Aí você vai coar e vai tomar um copo desse aqui, ó. Quatro vezes por dia, tá? Toma, faz esse tratamento tomando pelo menos durante uns 20 dias. Vai ter um resultado maravilhoso, tá? De manhã, sua primeira refeição deveria ser um copo desse suco batido. Já para proteger seu estômago antes do café, tá? Deve deixar o suco para o dia seguinte. Ele tem que ser preparado no dia, senão ele perde os princípios ativos. Espremer bem mesmo para tirar todos os princípios ativos, ó. Deixar bem sequinho mesmo, tá? Que é muito importante porque esse sumo, que são os princípios ativos, né, ó. Além de ser ótimo para o estômago, também isso aqui é um tônico, uma vitamina extraordinária e melhora até a ansiedade e o sistema nervoso, ó. Na casa, você coa todo. Tem só uma outra dica que eu queria dar para refluxo. O importante também é usar muito hortelã. Você pode fazer o molho de tomate, tá? Todo mundo põe açúcar no molho de tomate para tirar a acidez. Ele aumenta mais a acidez. Porque o açúcar, ele é ácido. Ele muda o paladar, tá? Mas o que você pode fazer? Pega um bom punhado de manjericão, um bom punhado de hortelã, bate com o seu molho, põe para ferver. Você vai ter um molho de macarrão aí com zero de acidez, tá? E usa bastante hortelã. Principalmente se você vai usar qualquer fruta ácida, que você for fazer um suco, tudo. Abusa do hortelã. Para quem tem gastrite, é muito importante, tá? Então, olha, eu não tenho gastrite, mas vou experimentar. Porque eu tenho certeza que ficou muito gostoso este suco. Essa combinação só pode ficar muito bom. Gente, fica muito legal, tá? Muito gostoso mesmo, tá? Pode pôr um gelinho. Aliás, depois de pronto, mantém na geladeira, tá? Saúde! Até a próxima dica!